Ajudar, antes de ver a palavra, eu queria que louvar a Deus que vai vir do pastor Wesley que é nosso companheiro inclusive, eu estava saindo pra cá, abrimos aí o bagulho dele, não deram fui checar o agente, checar o agente deu o meu dedo, não ia ficar aqui na pléia aí, se o meu bispo foi recebendo de volta o bispo recebeu de volta lá, reunindo o ministério e não era pra mim estar aqui, mas Deus desde aquele dia, eu não podia aceitar a convite de ninguém mas quando o pastor Wesley falou pra mim viva a santa fé, pro coração agente e eu disse, vou deixar tudo pra ministrar naquela igreja até porque eu tenho 42 anos trabalhando em obra missionária não sei se tem gente aqui, que anos atrás já ouviu o programa meu na rádio jornal visão missionária, é alguém? olha lá, rapaz, as irmãs visão missionária, hoje eu estou na Rádio Paz é que ele, cara? sexta-feira que vem o promédio anunciado você ouviu falar da igreja? eu ouvi falar? sexta-feira eu vou anunciar essa igreja inclusive, pasturando abre lá, o seu seminário de mulher eu vou falar, tá? meu programa é o vídeo, irmão você ouviu lá quantas pessoas, há muita gente hoje eu quero falar sobre sobre um assunto que é pertinente e vai ajudar você eu abri a mulher, hoje é meu maior inimigo, irmão isso é importante eu sou realmente acanhado pra falar mas hoje eu estou muito sentindo em função para o próximo Senhor José não dando-se só o bala se lembra aí vamos ficar de pé na minha palavra por favor segundo 3, capítulo 4 quero dizer que Deus abençoa a Bíblia a Bíblia a Bíblia os companheiros viu? eu sou certo e vocês aqui eu estou bem acanhado pregar porque você está em parte da minha retaguarda eu estou bem acanhado só mestre aqui eu fico me ajuda aí vou ficar com Deus aleluia no final dessa reunião eu tenho sou autor de 10 livros vou anunciar meus livros inclusive nos Estados Unidos agora em Miami Nova York em Boston Deus me deu uma bênção que eu perdi tanto livro que eu uma dica muito grande o povo gostava do meu livro se formou no manual meus livros lá várias igrejas brasileiras espanhas e duas americanas mas é americana por exemplo não explica que devem tudo o quê? não falo muito bem mas eu não ouvi depois de pregar a minha vida americana eu ganhei americano para Jesus agora temos aleluia o cara sempre Jesus chorando na americana na mulher dão com a fama inteira pessoas estavam querendo até suicidado então nós estamos aqui hoje vamos falar dos jovens que compensam fazer o homem de Deus aleluia o homem de Deus eu ia pregar hoje meia hora sou chamada mas o pastor é depois já comidamos já comidamos para outro dia eu vou falar sobre os níveis da chamada aí vai na jovem para adiante todo mundo hoje eu quero falar um texto sobre tá no terroi segundo reis capítulo 6 6 de recessão segundo reis capítulo 6 que segundo reis acharam que achou diga bem quem dá pra receber poder Jesus está presente vamos ler aí Eliseu faz flutuar o que? faz o que? tá fraco Eliseu faz o que? Eliseu faz flutuar o ferro e o machado diga que Eliseu fala Eliseu vai flutuar o machado olha o que não fala hoje vai flutuar alguma coisa na sua rede para o mundo dá cheguei barra é Eliseu que vai flutuar o machado e disseram sim nos propéticos ai Eliseu eles tem um lugar em que habitamos diante a tua classe nos é está fraco irmão nos é nos é o que? versículo seguinte versículo 2 por gentileza coloca ai cadê o meu mar? hã? vamos pois até o jardão que eu lembro de lá cada um uma viga façamos ali um lugar para habitar e disse ele o que que ele disse? o que que ele disse? versículo 3 vem comigo vocês por gentileza como é que é? eu irei acabou de se comprometer diga eu irei eu irei verso 4 que foi com eles chegando ao jardão começando a deitar numa rede assistindo novela e estão aqui cantando mas viva isso ai não quem é o creme que faz? chegando ao jardão e fizeram o que? cortaram versículo 20 aleluia e sucedeu que derrubando um deles uma viga o que que aconteceu? o ferro caiu o ferro caiu aonde? na água o que que aconteceu? o ferro caiu O chave de ovo, o número da perfeição, sete, mãe Antes, hein, disse o homem de Deus, onde traiu? Contraiu o homem de ar, acontou o mal, o nosso homem, que fez o mal e o velho Diga pro senhor, qual o senhor? Contrariou a lei da gravidade Contraiu a lei da gravidade Como é que o machado vai não cair na árvore, irmão? Vai pra onde? Mas quando Deus age em Santa Fé, o machado vai pra cima, melhoria de Deus Essa igreja aqui é a igreja que flutua, né? Para lá, machado, meu Deus, meu Deus, vai flutuar na sede aqui Levante a mão e adora, adora o senhor agora, meu Deus Aleluia Contaminhado, leitura, que é uma mensagem Disseram, levanta Então eles treinaram a mão E o tomou Diga, na poder Na palavra Do jovem Se o jovem disser Levanta Vai levantar Adora 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 Três pediu Três pediu Três pediu Não fecha a vida Segundo Não vai devolver Não vai devolver Nem que Não vai devolver Percebam Não Não Tem tudo a ver com a igreja Tem concordamente Amém Então eu tomei como base Para que os jovens Espéritos Para que a igreja Para que a igreja hoje ela possa despertar Ajudar Estimular Os jovens O mundo O mundo tem tanta coisa para oferecer E nós A igreja Se nós não tivermos Este 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 Suicídio Para oferecer Se nós não tivermos Alternativa Para a juventude da igreja Eles O mundo Tem de sobra Oferta Para oferecer Mas eu acredito Que hoje O Senhor me traz aqui Para consumir Alguma coisa Que já foi começada Pelo pastor E pelo campo da igreja Deus Não é um Deus De coincidência Ei Eu não sinto Deus de coincidência Não Mesmo que Parece Que essa prática De pregar É jargão de crente Todo tipo de pregador novo Mas além disso Eu acredito Sobretudo Que tem uma providência de Deus Para mim Vim aqui com uma profeta Para dizer Para tua vida Deus está contigo Deus está contigo Quem tem que Deus está com você Agora Deus Ele Esta noite É uma noite De ânimo Esta noite É uma noite De estímulo Esta noite É uma noite Você abre os olhos Esta noite É uma noite Que vai mudar tua vida Então É uma noite É uma noite É uma noite É uma noite Que a casa Era pequena Era pequena Eles perceberam Que a casa Estava Estreita Estreita Coloca o versículo 1 O lugar É cinco Cadê o espelho Cadê o espelho? Não O versículo 1 Eles perceberam Que o lugar Que o lugar Que o lugar Que o lugar Era É um É um É um É um Eles perceberam Eles perceberam Isso menino Você vai ganhar um presente É Eles perceberam Que o lugar Era A primeira profecia Sabe o que a maior profecia Gostou? Eu já fui muito confetada Tinha aquele irmão Que eu tinha um profeta Eu subia muito E vicia muito Eu viajava Serbendo nenhum Atrás da profeta Tinha um filho Que eu vim lá E eu vim lá E eu vim lá Mas eu comecei a melhorar A maior profecia É a palavra Dá para Deus A palavra De Deus Tem gente Que é uma cantarola Na igreja Uma coisa Descomunada E gosta de tanta coisa Mas profecia É se deixar Tem crente Sabe Da autismo Da 90 Da tudo que a gente Morre com muita coisa Aí eu descobri Que melhor Profecia É a palavra Aí nós chegamos O meu filho O público Eu fui tragar no Congresso E fala-se Lá no O que eu disse Ele estava Hoje eu vou A palavra Hoje eu vou ser franciscão Hoje eu vou realmente Marcar a história Quando eu fui Pegar a palavra Metade de trás Saiu Eu vou Eu até Com quem sabe Meu Deus Será que o senhor fez Currir Com o jovem Mas o Deus foi tão bonito Ele tem 15 minutos O fogo caiu Tão grande Até dinaso Que até As camelas Quebram e as cozinhas Que elas vieram para cá Duzentos e oito anos a divisão e chegou e o quarto de arrebatado agora é o senhor o que faz a obra é o espírito santo aparentemente você que está aí ou sua família não dá nada pra você talvez você está aqui hoje sem saber não vou lá ter eu tenho que ser um pastor e manja aí eu puxo meu café mas você não tem um foco mas quer dizer mesmo que o som é que menina você eu só te vendo Deus quer te usar Deus é contigo